Fala pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, uma dica rápida aí de como acabar com o chulé de vez. Isso aí pra mim é garantido. Eu uso muito tênis, né, e faço muitas caminhadas, então a tendência é durante o dia, no final do dia, ficar com um pouco de chulé. Aquele chulé de mata o pessoal mais fica. Então, eu venho utilizando esses esdorantes de pés, todos esses talcos de pés aí. E a maioria são cânforados, né, tem cânfora. E por a maioria ter cânfora, né, a cânfora sobe junto com o chulé e fica misturando. Acaba que não disfarça, né. Se você tiver um chulé forte, todo mundo vai sentir. Então, eu fui pesquisar o que causa o chulé, né. O chulé é causado por quê? Porque as bactérias ficam alojadas nos nossos pés, né. Porque nossos pés, dentro do calçado, fica ali em um ambiente propício, fica em um ambiente quente, úmido e escuro, né. E o que é que acontece? Essas bactérias, durante o dia, a gente vai soltando pele morta, né, da sola do pé. E isso juntando junto com o suor, vai criando, né, um alimento para as bactérias que vão se alimentando. E aqueles gases, é a reação química da alimentação delas, né. Então, por isso tem aquele fedor forte, né, um fedor etílico, né, desses gases. Então, o que eu pensei? A parte da iluminação do pé, né, vai continuar sendo escuro. A gente não conseguiu deixar que fique claro dentro do calçado. O ambiente quente, naturalmente, vai ficar quente. Não vai ter como reduzir isso. Então, o que a gente pode eliminar? A parte úmida, né, usando algum produto que seja que acabe com essa umidade. Então, eu fui testando vários tipos de talco. Aí eu pensei, bom, esses talcos de tendes pés, essas marcas aí, não dá com nada. Só aumenta o chulé. Eu fui buscar talcos para assaduras, né, de bebê. E fui testando vários tipos de talco, marcas diferentes. E consegui chegar a um que foi lançado, acho que em 2018. Um ideal, que é esse aí, que é o talco da Johnson, né. De amido de milho, talco baby. Que ele é dito como um ultra puro e delicado, né. Ele dá uma ação extra seca, né. Porque ele é a base de amido de milho. Eu já usei amido de milho, mas não tive, assim, o mesmo efeito que esse talco. Esse talco é excelente. Ele é para assadura de bebê, mas eu uso ele nos meus calçados, assim, semanalmente. Se você colocar só uma colher de chá em cada calçado, durante a semana inteira, você não vai precisar colocar mais nada. Talvez, se você ficar usando aquele calçado muito, assim, andando, você vai colocar umas duas ou três vezes por semana, mas só isso. O efeito, assim, você vai notar, assim, uma coisa, assim, é extraordinária. Acaba o chulé totalmente. Você não sente nada, nada. Ele não tem cheiro, né. Ele é neutro, né. Então, acabou o chulé. E eu já uso esse talco desde 2018, né. Eu compro. Ele custa na faixa de mais ou menos uns R$16,00 a R$15,00, né, nessas farmácias. É muito mais barato que você comprar esses talcos de pés aí, que você vai gastar entre R$15,00 a R$20,00 e vai usando semana a semana e não vai resolvendo e vai gastando mais dinheiro, né. E eu fico me pensando, já que esse talco que é pra assadura funciona, porque que as indústrias, né, de talco pra combater o chulé não pensaram nisso. Realmente faz a gente cogitar. Será que eles não pensaram ou se eles inventam um talco do tipo de que vai acabar o chulé e você vai ter que fazer menos uso, né, durante uma semana, vai diminuir a receita deles. Então, assim, tá aí a dica. Eu não tô ganhando nada de onço de onço pra fazer propaganda. Realmente é o produto que eu encontrei aqui, é o produto ideal, né, que conseguir acabar com o chulé. Então, fica a minha dica aí, gente. Então, pessoal, se deu certo pra vocês, assim como deu pra mim, ou se você tem outras dicas, deixa aí nos comentários. Deixe o seu joinha também, se inscreva no canal pra ter mais dicas. Eu vou deixar meu forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.